Olá pessoal, estou aqui na Feira do Manari para fazer os quatro cantos da Feira do Manari Se gostarem do vídeo, deixe seu joinha, faça seus comentários, se inscreva no canal, compartilhe o vídeo E vamos mostrar as peças que tem aqui, tudo nesse nível aqui Galeguinho, quanto é essa pareia galeguinho? A pareia é oito e trezentos Oito e trezentos aqui A pedida aqui, oito e trezentos É a pedida aqui Agora o que é bonito é Valeu, Vagueiro, tudo bom? Primeiro, bem feito os dois Filé aqui O preço, se alguém interessar, é o telefone do Galego Vai procurar o Galego no primeiro vídeo E fazer a compra do Garrote Olha a bota pra lá Quanto é essa pardinha aqui, de quem é? É a pardinha ali É do patrão ali, aqui do boné Quanto é a pardinha? Quanto? Olha a nudrinha assim Nudrinha assim eu peço em R$1.500 R$1.500 E aí É coisa boa Mas não, sabe o que? É coisa primeira Tá bom? E aí, Tervão Você entende mais que eu, né? Primeira Heraldo Heraldo, Heraldo, Heraldo já vai comprar no vídeo Se não comprar, eu comprar no vídeo, viu, Heraldo? Eu nunca vou comprar, vai bater linda Aí eu vou sentir lá o trabalho Eu posso só usar Boa, Vaqueiro Boa E o Taurinho é quanto? O Taurinho é um torno de R$2.200 R$2.200 Caramba, primeira de luxo Quanto aí? Seu peço R$6.500 R$6.500 Tem o preço de vender Exatamente Mancinho, acaba vendo logo que é mancinho Vai chegar pra perto e começar a conversar Não é que começa Se mexer, que a coisa já tá devagar Devagar Não dá, não Ah, ruim E esse vermelho é teu? É, não, é de mãe Quanto é esse aqui? Saiu o peço R$2.600 R$2.600 Um preço bom, danado E o chuviscadinho? Sai, Vaqueiro R$2.000 Bora, Vaqueiro Primeira É só se agradar e chamar pro rolo E aí, é de vocês? O bonzinho é do Minanito Deixa eu dar uma olhada aqui nesse gado E aí, Vaqueiro? Primeira de luxo Hoje trouxe uma agarrotada boa aqui, não é? Isso aí Tá como aqui? Boa e barata Diz aí o valor R$3.500 R$3.500 R$3.600 E o vermelho? R$4.500 R$4.500 Esse é do rapaz ali R$2.500 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 Tô pedindo R$2.500 Pedindo R$2.500 Armado, armado Quanto é os nelores aí? Quanto é os nelores aí? R$8.000 R$2.500 Na moda aqui Bora pro currar do meu amigo candinheiro Tá todo de bucho cheio Candinheiro, hoje trouxe vaca parida aqui Viu? Vem cá parida aí Olha, tem duas vaca parida Como, Candinheiro? Essa eu vendo as R$4.500 As vaca parida Subindo de 20 litros aí Subindo de 20 Com uma bezerrinha Com uma bezerra Aqui é R$4.500 Viu? Tá Acaba, compra hoje Já começa a ganhar dinheiro amanhã Tirando leite E a outra lavrada Tem bezerro também É sem bezerro Aquela lavrada Essa daqui é sem bezerro É Dando leite também Dando leite É Troca pra 20 litros de leite Todas duas Todas duas, né? É Boa mesmo Primeira E as novilhas As novilhas? As novilhas eu vendo as R$2.600 As novilhas E aquele bezerrinho lá deitado? O bezerrinho é pra vender por R$400 O bezerrinho E essa aqui? Essa R$1.200 É uma bezerrinha? É uma bezerrinha, é Olha Uma bezerrinha por R$1.200 aí, olha Dá R$2.200 aí Olha, outra bezerrinha lá pra vender por R$1.300 aí Gol R$1.300 aqui, boa Bezerrinha é boa primeiro, hein? É E as vacas é R$4.500 R$4.500, as vacas Primeira de luxo Filé, filé Procurar caninheiro Caninheiro não deixa no quem quiser comprar Vem pro curral comprar caninheiro Vem pro curral aqui, comprar caninheiro aqui É desenrolado É Valeu caninheiro, um abraço, boa feira Obrigado, valeu Hoje a feira do Manari Em relação a feira do tamanho do quadro da feira de Águas Belas Tá ganhando de Águas Belas aqui a feira Só para quando você olha assim, de animais E tá chegando gado ainda Chegando gado E aí, vaqueiro? Primeira de luxo Como é que tá aqui? Que é a potência aqui Só vendo de boiada aqui, ó Bom, e esse aqui, Queto? É, dois contos Dois contos É, tô vendendo o rapaz aqui por R$1.900 Ó, já tá vendendo Então eu não vou nem filmar Porque senão ele não vai querer vender de novo E aqui? Já como um pelo outro Esse daqui é A dois e a dois em quatrocentos Ó, já tá vendo aqui Dois esses aqui E dois em quatrocentos a parede lá É E se botar quatro mil no mói, vai embora É, vai não Vai não? Não dá mais de cem contos Tá fácil de vender Racha esse negócio aí Esse negócio Ele tá quase vendido aí Bezerra boa aqui, ó Bezerra topadinha aqui, ó Criar uma bezerrinha Tá aqui no móio Assim a feira Vendo aqui, ó Primeira, primeira Vamos dar uma olhada ali no gato que chegou A feira tá aí assim, ó Cheia Gato chegando aqui na feira Ó, o boi vai sair Sai ali Pula lá O gato menelor chegou aqui, ó Bota numa pessoa, bota brincando aqui Bom pessoal, aqui eu encerro mais um vídeo Se gostaram do vídeo, deixe seu joinha Faça seus comentários Se inscreva no canal Compartilhe o vídeo E até a próxima feira, se Deus quiser Um abraço a todos que assistem o canal da Oswalpinto O zé que ele morreu Vindo E aí